Boa noite. A gente nunca é claro o suficiente e as pessoas têm o direito de terem dúvidas. Isso posto, vamos lá. Mais uma vez vamos tentar explicar por que a Rússia não está sendo derrotada na Ucrânia. Pessoas em primeiro lugar, na boa, parem de ser emocionadas. Se vai nessa de narrativa de TV, ai meu Deus, os ucranianos avançaram alguns quilômetros. Gente, que bobagem é essa? Napoleão entrou em Moscou e tomou a cidade e perdeu a porcaria da guerra. Entendeu? Napoleão entrou, venceu um milhão de batalhas, oh meu Deus, se fosse a CNN transmitindo, o pessoal desesperado, não, a Rússia está perdida, oh meu Deus, a Rússia já era, Napoleão vai vencer, porque ele entrou em Moscou, dominou a cidade, uau, meu Deus, acabou para a Rússia, a Rússia já era. Não, a Rússia venceu. Vocês se esqueceram disso? Que quem entrou na capital do outro como vencedor foi Alexander I, e que a Rússia venceu a porcaria da guerra contra Napoleão. Aí, os ucranianos invadem as cidades basicamente inúteis, do ponto de vista tático, operacional principalmente, que a Rússia tinha tomado no Donbass. Ninguém fala nada das forças aeroespaciais russas que mataram 5 mil ucranianos só no dia de ontem. Quer dizer, eles perderam pelo menos, pelo menos, só pelas forças aeroespaciais, 5 mil homens. A Rússia se perdeu, perdeu 10. Então, os caras perdem 5 mil homens, tomam cidades vazias porque os russos saíram dela, certo? Muitos foram, inclusive, para as cidades da própria Federação Russa, como Belgorod. Quer dizer, os ucranianos tomam duas cidades praticamente vazias, perdem 5 mil tropas e a Rússia está perdendo a guerra. Na boa, né? Vocês estão ouvindo muito hoje no submundo militar. Certo? Vocês estão esquecendo a história. E Hitler não avançou sobre a União Soviética, atacando o terror? E não perdeu da mesmíssima maneira? Correto? A estratégia de abandonar a cidade e deixar o inimigo achar o que conquistar é usada desde esse pião africano contra Aníbal. Foi assim que os romanos venceram os cartagineses. Gente, por favor, é tática de guerra básica usada na época dos romanos. Aí, as forças ucranianas tomam duas cidades fantasmas e por isso venceram a guerra. Está todo mundo desesperado, todo mundo dando ataque, todo mundo criando teorias. Putin perdeu, a Rússia já era, a Ucrânia venceu, vamos abandonar o ocidente. Nossa, gente, sério isso? Para, né? Para, só para. Por favor, para. Você já parar para pensar que a Rússia tem Kinjal, Avangar, RS-28 Sarmat, armas nucleares, missões táticas de altíssima energia. Quando a Rússia quiser, se a Rússia quiser, ela pulveriza a Ucrânia. Não existe a menor chance da Ucrânia vencer. Esse histerismo é totalmente injustificado, totalmente injustificado. Não tem nenhuma justificativa. Como eu disse, as forças ucranianas, que já perderam 5 mil pessoas só ontem, estão entrando, ficando cada vez mais distantes da zona de abastecimento. A qualquer hora, os russos podem simplesmente cercá-las por trás, na retaguarda, deixar eles sem munição, sem víveres, sem novas armas, sem novos soldados. E aí já era, colocar eles num caldeirão e atacar por pinça, quando os russos quiserem. E se os russos quiserem deixar os ucranianos naquele pântano e simplesmente atacar Odessa, indo numa direção completamente contrária? Gente, ninguém sabe o que passa nesse momento na cabeça dos oficiais do exército russo, das tropas aliadas, dos tietchanos, das milícias do Dombás. Ninguém sabe o que passa na cabeça deles. Vocês estão simplesmente, eu estou falando isso para muita gente, algumas pessoas já entenderam, vocês estão simplesmente caindo na narrativa do Ocidente. Sério, o que o Ocidente está a fazer é isso, é narrativa. Ó meu Deus, mataram melões, Stalin matou melões, mal matou melões. Ó a atrocidade de bucha, que todo mundo agora sabe o que é. Então, gente, na boa, vamos ser um pouquinho mais espertos, vamos entender que o buraco é bem mais embaixo, e que não é necessário ficar desesperado. Que ninguém tem, de fato, consciência do que está acontecendo, a não ser os oficiais russos. Eles sabem o que está acontecendo, nós não. O que a gente pode ter certeza é que a Ucrânia e a OTAN não vão triunfar, não existe essa possibilidade. Perfeito? Não existe essa possibilidade. É simples assim. Tranquilo? Está quente aqui, agora mesmo, em Goiás, está fazendo 35 graus, sensação térmica de 36. Isso às 5 da tarde. Umidade do ar, vocês podem ver aí, na faixa aqui em Goiás, na faixa dos 12%, 15%. Está horrível, está horrível. Horrível. Não vamos descontar esse clima horroroso na narrativa da guerra, não. Está bom? Está tudo tranquilo. A gente só não está entendendo. Olha, eu vou dizer para vocês. Eu aprendi muito desde que eu achei que, bem antes da guerra, mais ou menos um ano antes, eu falava, vai ter guerra. Eu fiz um post no Estado Anarquista, está aí o link, em abertura do canal, Estado Anarquista no Twitter, falando das armas que a Rússia tinha. Porque eu achava que a Rússia derrotaria a Ucrânia em três dias. Sim, se ela lutasse como os Estados Unidos, se ela lutasse como a União Soviética, a Rússia perderia 5 milhões de homens, mas mataria 10 milhões de ucranianos. Que coisa. Então, você destrói os prédios, como os americanos, ou mata as pessoas, como os soviéticos fizeram. Mas a Federação Russa não está fazendo, nem vai fazer nenhuma coisa, nem outra. Lança ataques de artilharia, lança ataques com as forças aeroespaciais, elimina quem tem que eliminar, e recua. Gente, quantas pessoas morrem durante uma retirada? Que não tem valor estratégico nenhum. Quer dizer, deixe os inimigos ocuparem cidades fantasmas. Deixe eles. Deixe eles ficarem longe das zonas de abastecimento. Deixe eles proteger a retaguarda. Deixe eles acharem que estão vencendo. Deixe eles concentrarem as tropas exatamente perto da fronteira com a Federação Russa. Enquanto deixa Odessa, deixa Nikolaev, deixa virtualmente todo o leste da Ucrânia desprotegido. Nós simplesmente não sabemos o que a Rússia está planejando. Mas ela está planejando alguma coisa. E vocês podem ter certeza. Não vai perder. Ok? Tenham uma boa noite. Sosseguem. Acalmem as pessoas que vocês conhecem. Estão apreensivas. Porque vai dar tudo certo. Até porque não existe outra opção. Certinho? Fiquem bem.